Mal doeu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Rancor eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa Vai pro rolê, curti e bebê, falei que ia me ligar e ligou Eu quero ver, eu quero ver Todo mundo, todo mundo com a mão pra cima Quem tá vivo nessa porra Seu vulgo é Diana, mas a sua rima não é bacana Porque cê sabe que eu vou te espancar e você sai da batalha aqui mancando Você pode até tentar rimar, só que o rap é tipo uma prova É a Diana que tentou até colar, por isso não passa de ano Mano, então você tenta até acompanhar, sendo que você não consegue Só rimar, é muito breve, claro Você fala, mas o caminho cê não segue Você tem dado uns passos, só que você tá ligado Que nós atira, os seus passos é para trás Cê não vira lenda igual o curupira Mano, então você para que um dia você vai aprender Que sabe que você vai um dia até sair da sua TV Porque a TV só te aliena Esse é o problema dessa geração Que não faz nada com os pés na rua Mas na internet fala que é mundão Tá falando de geração, só que você sabe que eu chego na improvisada Você tá falando de geração, só que aqui você não gera nada Calma, calma, calma Você tá vindo com ideia contraditória Eu sou mais velha do que você, então vem criticar minha história Calma aí, mano Porque você falou que eu não passo de ano só E sinceramente aqui parece que cê tá amorgado Porque, meu mano, cê tá falando que eu não passo de ano Sendo que eu sou sua professora e esse ano você será bem reprovado E vou ficar na sua mano Porque você não me conhece e não é certo Uma pessoa que você não conhece desmerecer Você pode falar o que você quiser e o coração se aquece Mas, bagulho é louco e hoje a Diana chegou aqui para vencer E vamos lá Barulho para as rimas do AJ Diana 3, 2, 1 1 a 0, Diana Recomece, filha Eita, danado, todo mundo com a mão pra cima Quem tá vivo e quem curte hip hop e batalha de rima Chega com nós nessa porra Uou, 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 uou Aí não me alcança Você pode tentar só que você não me habita Porque você sabe que você se cansa Você sabe que tá cansado, mano, por isso você se dispensa Se for pra falar clichés sobre mim, então, mano, não compensa Fica na sua, você fala que representa Ruar, mas não representa Porque você sabe que nem sua palavra você se sustenta Tudo bem, pode falar o que você quiser, meu. Fica de boa Porque, se for pra falar merda, mano, fica na sua pessoa E aí o Jota? Tá ligado Só mesmo Mata ela! Mata ela! Mata ela! Mata ela! Cê quer falar que eu pareço um mosquito então desinfeta Você quer falar logo do meu óculos cê parece o Pelanza careca E só o que cê tá falando, sem maldade eu vou te dizer Você sempre vem com essas rimas, só que vindo de cê é clichê Cê quer falar que você é mais velha, essa é a parada Então aproveita, seu tempo tá acabando e cê não fez nada pra você ser lembrada Sabe qual que é? Porque mano, a vida de todo mundo passa Você tá perdida na sua Isso acaba sendo uma carapaça, uma carapuça Só que você não aguenta, eu vou te falar Eu tô com oito bala no tambor A roleta russa que vai cantar Então, você já tem que ver, sabe? Porque você quer falar que é professora, só que você não faz nada No máximo, você é uma faladora Terceiro! 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 E aí, três, dois, um É terceiro round Se matem, filhos! E aí, família? Quem quer terceiro round muito louco? Chegando na vibração sincera, todo mundo com a mão pra cima, com as duas ainda Com falta de um ar Uou! 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 Ueee! Caralho! Eu vou fora de apresentar, irmão! Eu sim, cara! Eu não faço! Bagulho louco meu mano Eu vou fazer no Fish beetle que é verdadeiro Só que vocês saber que de rimar boa Você nunca faz parte Você até falou, mano Fez uma comparação com meu cabelo Não é belosa só, que só rima é ruim, ninguém vai dar restart Mano, só que você tem que entender, que eu vou te explicar Eles deram o start uma vez, a sua é tão lixo que nem uma vez eles vão escutar E só você tem que parar, que maldade você é o arrombado Não, é, no flan masculino, só que seu flan é copiado Não, não, eu tô piado porque é original Veio me chamar de arrombado, sendo que você que vai tomar um pau Então fica da sua, mano, porque você não aguenta patente Não adianta vir desse jeito porque você tá muito prepotente Você tá falando, eu vou estar em claro, que você apanha na luz da lua Eu não tomo pão, é porque sua cabeça é bolinha e nós brinca de taco na rua Sim, você tem que parar de grado, que já se encaixa E hoje eu vou chutar o seu corpo, porque eu quero chutar uma garrafa Vou apanhar na luz da lua, mano, só que uma coisa agora você almeja Porque caso você não conheça de mitologia, falando de lua, Diana da Lua é a deusa Não, você não é a deusa, sabe por quê? Eu vou te falar na improvisação, é porque a Jota é tipo São Jorge E hoje eu vim matar esse dragão Tio, sabe o que eu quero? Se você cala no ano, é lembrado Sendo que você já tá sendo tomando um pau, você tá sendo amassado Não vou matar o dragão Sabe que agora eu te esburro Você não mata o dragão, você ama o dragão porque você ama burro Eu sou burro, mas você ramelou, falaram que suas rimas tava vindo Já chegou, já chegou, já chegou, já chegou a chute não Tá morrendo muito distante, o seu distante é o meu pé no chão Palmas pra essa batalha Surpreendente, de verdade mano, flow monstro Vamos lá família Barulho para as irmãs da Diana A Jota Jurados 3, 2, 1 A Jota, a próxima fase O que?